Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Brilhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O regoleiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do tadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o pancá. Bola na área, sem ninguém pra capriciar. Bola na rede, pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O segundo avante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O que é 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 O Alfredo que tem casas, o Alfredo que não as tem, o Alfredo que tem coisas, o Alfredo que não as tem, o Alfredo que não as tem, o Alfredo devem ser hermosos, agora mesmo devem serlo. Al seemedo muito, no Alfredo que tem coisas, o Alfredo que não as tem, o Alfredo que tem coisas, o Alfredo que não as tem, o Alfredo que não as tem, o manio doце. Eu que quero ser alguém, a das puertas de um novo cito Miro um detrás de cigarro, um soporte vivo e correto Hijo de dioses originais Quem é? São os retos 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 Quem é? São os retos